Para você, a internet é uma terra sem lei? Você já pensou assim? Você pensa que as violações contra a privacidade e a integridade cometidas online não tem consequências? Então você precisa conhecer o marco civil da internet, a primeira legislação brasileira criada para proteger a privacidade dos dados dos usuários. Pois é, isso existe e já é vigorada. E é aqui mesmo, nesse vídeo, que eu vou te apresentar o que é o marco civil da internet, como ele funciona, quais são as normas que ele estabelece e as diferenças entre o marco civil e a LGPD. Olha que legal, hein? Isso é importante. Então roda a vinheta aí para a gente ir para o vídeo. E aí, beleza? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Babesco e esse vídeo é para você que deseja aprender mais sobre o marco civil. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. De uma maneira geral, tá? O marco civil da internet, ele está relacionado à privacidade de dados, tá? A norma, ela existe para regulamentar o uso indevido de informações privadas de usuários. O marco civil, ele proíbe o uso e fornecimento dos dados para finalidades, as quais o usuário não consentiu, ou seja, não permitiu, tá? Além disso, essa lei também proíbe as operadoras de internet, fixa ou móvel, de fazer distinção de velocidade entre os sites, tá? Então, os primeiros passos de uma proposta do marco civil no Brasil foi concebida lá em 2009, em uma parceria do Ministério da Justiça com a Escola de Direito do Rio de Janeiro, em 2009. Olha só, o negócio faz tempo, não é de agora não esse papo, hein? Essa proposta, ela resultou na apresentação de um projeto de lei registrado sobre o número 2.126 de 2011, convertido na Lei 12.956 de 23 de abril de 2014, regulamentada no dia 10 de junho de 2016, tá? Anota aí as datas. O marco civil, ele é resultado de uma longuíssima discussão de 4 anos, discussões sobre regras, direitos, deveres no espaço digital. Era tudo muito novo, então aí começou essas discussões. Então, seus três princípios básicos definidos foram o quê? Fiscalização. Alguns órgãos fiscalizadores têm o dever de detectar as infrações cometidas no ambiente digital, como a Anatel, por exemplo, e a Secretaria Nacional do Consumidor. O Comitê Gestor da Internet deve promover estudos com o objetivo de regulamentar normas e padrões de neutralidade e proteção de dados, pontuando aí recomendações sobre o assunto. Então, isso precedeu a LGPD, se você não sabe ainda. Eu vou falar mais pra frente. Outro ponto, privacidade. Exige dos provedores de conexão e aplicação a inviolabilidade dos dados dos usuários. E outro ponto é a neutralidade. Proíbe que os provedores de conexão façam qualquer distinção de velocidade entre páginas da internet. Tá, mas qual a ligação dessas regras com as empresas? O que isso tem a ver? Bom, todos esses princípios que eu expliquei aqui, eles devem ser seguidos pelos provedores de conexões. As empresas provedoras de internet, os provedores de aquisição, site, blog, portal, enfim, vários. Ou seja, qualquer empresa que possui um site precisa atender esses princípios. Essas regras, elas precisam estar registradas de maneira clara na política de privacidade e em termos de uso. Aqueles documentos que 99% de nós aí aceita sem ler, sabe? Li, concorda e manda bala. Então, nesse documento ele precisa existir, primeiro, o consentimento. Portanto, então, quando você acessa o site, o visitante precisa estar ciente sobre a coleta, o uso, armazenamento e tratamento dos seus dados. Saber pra que que tá usando, entendeu? Então, não fica no escuro. Outro ponto é a licitação de propósito. Estabelece que os dados serão exclusivamente para fins que motivam a captura, que devem estar listados na política de privacidade ou nos termos de uso. Tipo assim, peguei o seu dado que vou te dar alguma coisa e vou fazer outra coisa com eles, vou vender os seus dados. Essas coisas não podem acontecer, tá? Isso significa que se você entra em um site, vamos lá, fornece os seus dados pra receber um material, alguma coisa, tipo um e-book, a maneira como aquela empresa utilizará os seus dados devem estar bem claros nos termos de uso, política de privacidade ali do mesmo site que você tá acessando, tá? Outro ponto, compartilhamento de dados com terceiros. A lei, ela proíbe o fornecimento de informações pessoais pros terceiros, sem ter autorização ali do usuário, tá? Outra coisinha interessante são os cookies, né? Os cookies são mecanismos que rastreiam o tráfego dos visitantes em sites e serviços online, ou seja, é possível saber por onde que o usuário navegou, passou o mouse, clicou, enfim. Então é fundamental que o uso dos cookies estejam explícitos na política de privacidade nos termos de uso, pra todo mundo saber que tá sendo rastreado ali. Então nós temos um pocket completo, né, sobre cookies aqui no canal, você pode assistir clicando aqui no link da descrição. É, o Brasil seguro trabalhando. Enfim, tá Lucas, mas e a LGPD, o Marco Civil, eles não são a mesma coisa? Antes de eu contar essa resposta, né, essa diferença, só pelas informações que eu falei até aqui, esse vídeo já também vale um like. Então deixem um likezinho aqui pra gente, né? Pô, vamos lá. Bom, vamos à resposta. A verdade é que se esperava que a LGPD fosse publicada com o Marco Civil. Como já entendemos, o Marco Civil regula a forma como os direitos são protegidos no ambiente digital. Seu principal objetivo é instituir princípios, garantias, direitos e deveres pro uso da internet no Brasil. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados já é mais específica. Ela complementa o escopo do Marco Civil com relação aos direitos e garantias, conferindo as seguranças, informações e proteções, a privacidade e liberdade de expressão. A LGPD, ela confere ao usuário a palavra final sobre como os seus dados serão tratados, pois ele estabelece transparência com relação ao uso dos dados pessoais com o consentimento expresso do usuário pra utilização de suas informações. Olha que importante aí. É uma conquista pra nós cidadãos também, né? O mais importante sobre essas duas leis é a garantir a privacidade e liberdade de expressão dos usuários na internet, reforçando que não, a internet não é uma terra sem lei. Tem regras também, né? E você pode conhecer mais sobre a LGPD assistindo a nossa série de três capítulos aqui no canal. É só clicar aqui em cima no card que a gente vai deixar pra você, tá? E caso você queira descobrir mais sobre o Marco Civil da internet, conferindo dicas aí pra adequação, criação de uma política de privacidade, é só clicar na descrição também que tem artigo completo no nosso blog. Tem conteúdo pra caramba pra você consumir, assistir e aprender sobre esse tema. E aí, conseguiu entender o que é e como funciona o Marco Civil? A diferença entre ele, LGPD? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa aí no comentário, a gente vai ter um prazer enorme de responder vocês, beleza? Fiquem de olho, ativem aí as notificações, se inscrevam no canal e tamo junto, galera! Até a próxima!